A partir de sábado, 4 de junho, o Memorial da Resistência de São Paulo recebe a exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência. A mostra é gratuita e apresenta um cenário histórico de lutas por direitos da população negra no estado de São Paulo, desde 1888 até os dias de hoje. Acompanhe detalhes na reportagem de Larissa Borer. Por quase um ano, será possível conferir a exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência, que ficará hospedada no Memorial da Resistência de São Paulo, antigo prédio do Deops, conhecido Centro de Repressão e Tortura, que funcionou durante a ditadura militar. O curador da mostra, Mário Medeiros, sociólogo e escritor, avalia que neste atual momento em que a sociedade vive entre combater e não aturar mais crimes racistas, a exposição conta a história de resistência e de vida da população negra. Eu acredito que seja uma exposição muito importante por diferentes motivos. Eu acho que a exposição tem um peso de mostrar a luta pela vida que homens e mulheres negros travaram em situações muitas vezes contrárias à possibilidade da sua existência. A gente está falando de uma abolição que é até hoje criticada pelo fato de não conceder direitos efetivos à cidadania negra. Há uma república que também deixou muito a desejar no que diz respeito aos direitos da população negra no Brasil. Mais das vezes na história brasileira nós vivemos períodos autoritários e ditatoriais. Nossas experiências democráticas foram intervalos muito específicos. Se a gente pegar do começo do século XX até hoje, nós tivemos o Estado Novo, tivemos o período da ditadura civil militar, momentos de crise da democracia como o que a gente está vivendo hoje também. E, apesar disso, homens e mulheres negros e seus descendentes chegaram até aqui. Entre os 700 metros quadrados da mostra estarão espalhados mais de 450 fotos, cartazes, notícias de jornais e outros documentos ilustrando esses 134 anos de história. Organizações como a Coalizão Negra por Direitos, Gueledes Instituto da Mulher Negra, Movimento Negro Unificado e a participação de muitos outros coletivos e artistas foram marcantes para o compilado do material exposto na mostra, avalia o curador Mário Medeiros. Eu, junto com as colegas que fizeram as pesquisas documentais, Pâmela Rezende e Carolina Faustini, eu desenhei a exposição em oito eixos, que vão lidar com as experiências de associações, clubes, agremiações políticas recreativas na cidade de São Paulo e no Estado, os momentos de autoritarismo e repressão que contam a história do pós-abolição, do período Vargas, do Estado Novo, da ditadura civil-militar, representados pelos movimentos de resistência a esses momentos de autoritarismo. A Frente Negra está lá, a Associação Cultural do Negro está lá, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial ou a Coalizão Negra por Direitos, no nosso cenário de bastante autoritarismo e também com relação à pandemia da Covid-19. O Movimento de Mulheres Negras, as mulheres não podem ser esquecidas como grandes construtoras dessa luta e um dos eixos é totalmente dedicado a elas através da documentação do Gueledes Instituto da Mulher Negra. Tudo isso só foi possível por meio de pesquisa em arquivos públicos e na universidade pública, arquivos privados como o da PUC São Paulo também, o arquivo municipal da cidade e a colaboração muito intensa de grupos que, quando foram contactados por nós, não negaram em momento algum a cessão de documentos. Então, foi uma exposição pensada de maneira muito colaborativa, um trabalho conjunto. Para a coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo, Ana Pato, amostra Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência, vai além do olhar crítico para com a sociedade. Tem também o intuito de democratizar a informação e propagar o combate ao racismo, que é um dever de todos. Então, a ideia de fazer essa exposição, ela vem justamente nessa chave de buscar olhar criticamente para nossas ações e práticas e entender, e aí pensando no lema da coalizão negra por direito, não há democracia enquanto houver racismo. Então, o Memorial entende a urgência desse lema e concorda e pactua, enfim, e a importância de, como cidadãos e como instituição, também nos engajarmos nessa luta que é de todos. Então, o Memorial como um museu que se dedica aos direitos humanos, à educação e direitos humanos, à democracia, à formação da cidadania é fundamental e é isso o foco central dessa exposição, a importância da luta do povo negro justamente na questão da cidadania, na construção da cidadania brasileira. A mostra Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência estará em exposição do próximo dia 4 de junho a 8 de maio de 2023. A entrada é gratuita e a faixa etária é livre no Memorial da Resistência de São Paulo, que fica no Largo General Osório, número 66, Santa Efigênia. E funciona de quarta à segunda, das 10 da manhã às 6 da tarde, fechando apenas às terças-feiras. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.